Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, esse é o Nicolas, e você está no canal Em Casa com a Cris. Hoje é sábado, eu vou estar vlogando o nosso sábado aqui, vou estar mostrando tudinho que está acontecendo por aqui, tá bom? Já é quase meio-dia, eu fui lá fazer minhas unhas, hoje fazia tempo que eu não fazia, fui lá fazer. Já fazia, desde a última vez que eu fiz a unha foi em janeiro, não tinha mais feito. Daí fui ali, fiz a minha unha hoje de manhã, daí agora eu estou fazendo só um arrozinho, vou fritar um hamburguerzinho ali pra gente, uns empanadinhos ali. Vou fazer um almocinho simples e vou estender roupa, que eu tenho roupa na máquina pra estender, quero pôr mais roupa pra lavar. Tá um dia lindo hoje, não sei se vocês conseguem ver, tem um solzinho, tá muito gostoso hoje, tá calor, o Nicolas tá até de shorts. Então, eu vou estar mostrando tudo aqui pra você. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa o like pra mim, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, que vai me ajudar bastante, tá bom? Seja muito bem-vindo você que está chegando agora aqui no vídeo. Muito bem-vindo, gratidão por você que está sempre aqui comigo e por você que está chegando aqui agora, tá bom? Grande beijo, vamos lá pro vídeo. Deixa eu mostrar aqui, ó, já coloquei um arrozinho, ó, bem temperadinho, tá? Tá terminando de cozinhar. Daí eu vou só fritar esse hambúrguer aqui, o meu marido trouxe essa semana. Daí a gente fritou alguns, aí sobrou esse, daí aqui tem uns empanadinhos. Vou fritar também, vou fazer um omelete e hoje a gente vai comer só isso. Tem uma carne moída pronta ali, então a gente vai almoçar isso. Agora eu vou lá estender a minha roupa lá fora, recolher o que está seco e estender a roupa, tá bom? Tchau. 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 O que você quer comer? Arroz. Arroz. O meu negócio é que está aqui. O avô. O avô. O avô. Calma, mamãe. Não pode acordar. Aqui, ó. Ai, que beleza. Que fofô, mamãe. Tá quente. Tá quente. Ó, então, meus amores, está aqui, ó. Começa a esquentar, começa a dar mosquinha, ó. Fritei um hambúrguer que eu tinha, os empanados. Aqui eu fiz um omeletezinho com bacon e cebola. Ali eu tinha uma carne moída de ontem. Cozinhei um arrozinho. Ó. Então, agora a gente vai almoçar, que o marido vai pedalar daqui a pouco. Ai, que vovô com o neném. Ai, que delícia, mamãe. Tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto